Fala pessoal, hoje eu quero dar uma volta com vocês na cidade de Sabará. Talvez você nunca fez uma viagem próxima da sua casa, eu quero mostrar pra você como que é possível você fazer uma viagem próxima, quais são os principais perigos e o que você deve ficar atento na hora que você estiver dirigindo nesses lugares e como é que você vai enfrentar esses lugares. Eu tenho certeza que vendo esse vídeo vai te encorajar a pegar a rodovia pela primeira vez ou pegar o seu carro e dirigir em uma autoestrada, você que já é habilitado, já está dirigindo aí no seu bairro durante algum tempo, quer aceitar esse desafio, então eu quero mostrar pra vocês algumas dicas e alguns perigos que você deve ficar atento pra que você possa dirigir com tranquilidade nesses lugares, fechado? Vamos nessa? Bora lá então pessoal, nós vamos sair aqui, a primeira coisa, eu já apertei a embreagem, vou colocar a primeira marcha aqui, seta pra esquerda, vou conferir o retrovisor. Se observa bem aqui ao lado pessoal, se vem algum carro na sua lateral aqui pra você sair, pra você não sair e correr o regime envolvendo um acidente logo no começo, então eu estou num lugar aqui com a visibilidade um pouco ruim, um lugar de muito movimento e pra sair que eu vou ter que ser um pouco mais rápido, tá certo? Olha a minha embreagem aqui, já deixo a embreagem próxima do ponto aqui, na hora que tiver oportunidade eu solto o freio e vou entrando aqui devagar, bem na minha mão de direção aqui ó, já saí, então aqui tem ó, Sabará, aproximadamente uns, acredito que uns 17 quilômetros, 18 quilômetros, então nós vamos mostrando aqui os detalhes, você fica ligado, já estou aqui de terceira marcha, vou colocar uma quarta marcha, primeira coisa quando você estiver fazendo a sua primeira viagem, estiver dirigindo aí sozinho, nas estradas mais movimentadas, tome cuidado com os veículos que estão na sua frente, né? Aqui tem um quebra-mola, por exemplo, ó, já vou colocar uma segunda, você observa que eu estava de quarta marcha e eu já pulei pra segunda, então são coisas que no dia a dia você vai ver aqui ó, coloquei a terceira, tranquilamente, posso colocar aqui de terceira pra quarta marcha, mas como o trânsito também é agarrado aqui, eu não vou arriscar, muita gente pergunta, Ricardo, se eu passar de terceira no quebra-mola tem problema? Olha aqui, olha pessoal, nenhum problema, porque aqui o carro está na reta, não tem movimento, está vendo aqui ó, está de terceira, estão vendo? Então o que eu vou passar aqui ó, tranquilamente aqui, sem problema, pra dar algum problema, só se você estiver numa subida, ou então se você estiver fazendo exame de direção aqui ó, de terceira, pode passar de terceira? Pode, agora, eu prefiro, quando eu vou fazer uma passagem quebra-mola, geralmente colocar aí uma segunda marcha, eu acho que isso aí me ajuda mais na hora de passar essas marchas, coloquei aqui, olha, quarta marcha, então aqui você percebe que eu estou numa curva, é uma curva um pouco aberta, nós estamos andando aqui a 50, 50 quilômetros ó, 40, 40 pra 50 quilômetros, estamos andando aqui, tem um motoqueiro aqui atrás de mim, então quando você está andando na rodovia, tente observar também os retrovisores, é lógico pessoal, que você não vai ficar olhando o tempo todo o retrovisor, não é o tempo todo, aqui eu estou de quarta ó, de quarta pra segunda, não tem problema Ricardo, gente, coisas práticas que você deve aprender no dia a dia, quando você já é habilitado, você não precisa ficar passando, primeira pra segunda, segunda pra terceira, terceira pra quarta, quarta pra quinta, se você já é habilitado pessoal, você pode pular as marchas, entende? Então você pode ir de primeira pra segunda, pode passar de segunda pra quarta, só que você tem que pegar o tempo, esse aqui é o grande detalhe que você deve ficar muito ligado, então aqui olha pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver, quebra-mola eu já mostrei que vocês podem passar de terceira, se você já for habilitado, essa aula de hoje é toda pra quem já é habilitado né, aqui tem uma placa de 40km, gente, as vezes você está andando aqui, olha, a placa estava ali a 50 ou 60, tem uma placa de velocidade máxima permitida, 40km, diminui a velocidade pessoal, não deixa pra você frear em cima da hora, aqui por exemplo, eu estou chegando próximo, já vou descer na velocidade de cair, aqui o radar está aqui, esse postezinho aqui, olha, é que tira a foto do carro, tá bom? Então vou pôr até uma terceira aqui, aqui é o radar, tá vendo? Passou o radar, eu já posso acelerar um pouco mais e colocar a quarta de novo. Ricardo, tem problema passar marcha na curva? Gente, pra quem já é habilitado, vai depender da sua segurança, se você estiver inseguro, evite ficar passando marcha em curvas, mas normalmente é normal aqui, vou estar de quarta aqui, vou colocar uma quinta marcha, estou aqui dirigindo a 70km por hora, né? Agora aqui a velocidade vai cair pra 60, porque tem radar, então vou tentar andar dentro do limite da velocidade da pista, beleza? Observe que aqui tem duas faixas, ó, eu vou manter na faixa da direita, olha só, faixa da direita. Caso eu queira, por exemplo, fazer uma conversão à esquerda, ou sair da rodovia, aí eu vou ter que procurar me direcionar de acordo aonde está os retornos aos lugares, trevos, né? Rotatórias que tem pra sair. Logo ali na frente vai ter uma rotatória. Então nós estamos desenvolvendo aqui o carro, quinta marcha, aqui ó, tem carro do lado. Qual que é o grande problema? Mas às vezes a pessoa está dirigindo uma rodovia e ela quer ficar igual no exame de direção, olhando aqui, olhando ali, olha aqui, olha ali. Não precisa de ficar o tempo todo olhando não, pessoal. Tenta manter o carro mais alinhado, porque até mesmo, se você ficar olhando o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai ficar olhando o tempo todo, o carro vai acabar desalinhando, porque você vai esquecer aqui da direção. Então você vai olhar calmamente, ó, o meu volante está aqui, ó, calmamente. Tem uma moto vindo aqui com bastante velocidade, está vendo? Eu estou na faixa da direita e estou andando a 60 km. Então se você está vindo de Belo Horizonte para Sabará aqui, você pode andar nessa velocidade aqui, numa boa, que não vai ter problema. Agora, logo aqui, ó, polícia militar. Pessoal, vai chegando a esses lugares, você precisa reduzir velocidade. Sempre que você vê uma placa polícia rodoviária, polícia militar, geralmente eles fazem blitz, né? E aqui, ó, tem radares aqui, continua a velocidade de 60, mas quando chegar ali perto, você vai perceber que pode ter alguma entrada, né? Para que a pessoa peça para você entrar e te fiscalizar, uma blitz no caso, mas pode ser também que tenha, nesse caso aqui, alguma passagem obrigatória, porque você tem que entrar dentro dos cones ali, sabe? Aqui, ó, se alguém quisesse retornar para Belo Horizonte, é só sinalizar para a esquerda aqui, colar a esquerda e retornar, tá vendo? Aqui eu estou de quarta, vou colocar a segunda. Então, de quarta, eu pulei logo para a segunda, beleza? Então aqui, às vezes, tem alguns policiais aqui, eles mandam você entrar aqui dentro para vistoriar seu carro. Vamos fazer a nossa primeira ultrapassagem aqui. Eu vou sair fora desse ônibus, desse caminhão aqui, ó. Já estou aqui com a minha velocidade um pouco maior. Ó, volante, pessoal, suave, hein? Olha aí, vamos aumentar a velocidade, colocar uma quarta. Nunca ultrapasse e volte imediatamente atrás do carro. Só quando você vê o carro que você ultrapassou no retrovisor aqui interno, tá bom? Vou colocar uma segunda aqui, eu gosto de passar em quebra-mola de segunda. Um quebra-mola depois do outro, né, gente? Olha aí. Então, já vou diminuir aqui, ó, nem vou pôr terceira. Passar bem suavemente, tem um carro aqui atrás. Vou acelerar. Rodovia, pessoal, pisa mais forte, ouve o barulho, ó. Não sei se está dando para você ouvir o barulho do carro aí. Eu queria que você comentasse, você alguma vez já fez uma viagem de alguma cidade próxima da sua casa. Essa é a primeira viagem próxima que a gente está fazendo aqui. Nem chega a ser uma viagem, porque é uma cidade bem perto aqui, a Sabará. Mas você consegue ver os detalhes, ó. Aqui tem outra rotatória onde você faz o retorno. Então, geralmente, quando você está numa rodovia, os retornos você vai fazer através dos trevos, das rotatórias que tem como ali, ou através de acessos especiais, que são viadutos, né, ou alguns retornos que tem no decorrer da rodovia. Aqui tem duas faixas, né, eu vou andar até um... Se eu quisesse, eu podia até andar... Se eu quisesse, eu poderia até andar um pouco mais na faixa da direita aqui, mas você percebe que os carros da direita estão muito lentos. Então, eu vou ficar aqui mais suave. Cuidado com essas demarcações aqui, porque eles refizeram a pista. Então, as demarcações aqui, elas estão erradas, né? Então, vamos ficar ligados. Eu já desenvolvi de novo. Terceira, ó. Terceira marcha. Aí, o trânsito está livre. Olha que lugar bacana para você aprender a dirigir em rodovia. Eu aconselho você que está tirando carteira, você que acabou de tirar carteira agora, né, pegar o seu carro, pessoal, e começar a enfrentar rodovias como essas, ó. Não vai pegar uma 262, um anel rodoviário. Aqui é uma rodovia, porém, uma rodovia mais tranquila, né, que dá para você desenvolver. Eu estou andando no limite da velocidade. Estou andando aqui 60 quilômetros. Se eu perceber que vem carro mais rápido que eu, aí outro retorno, né, eu posso também deslocar aqui para a direita e andar mais na faixa da direita. Vou sinalizar aqui. Vou deslocar o carro aqui para a direita, ó. Beleza. Estou andando aqui mais na faixa da direita. Beleza? Aqui, galera, você vai observando os retrovisores no seu tempo, né, sem desesperar demais, ficar olhando demais, igual o exame de direção. Não é todo o tempo. Você vai olhando o seu tempo com tranquilidade, que isso aí vai te ajudar a manter a calma, né, e fazer você dirigir com mais segurança. Uma outra coisa importante, pessoal, sempre que você estiver dirigindo nesses lugares, sinalizar com antecedência, deslocar o carro com antecedência. Isso vai fazer com que a sua direção fique mais leve, mais suave. Então, se eu quiser mudar de faixa de trânsito, por exemplo, aqui, ó, eu vou sinalizar para a esquerda, conferir o meu retrovisor aqui, ó, e vou deslocando com tranquilidade, ó, com muita calma. Tem tempo, pessoal, para que eu possa deslocar, entende? Então, se você virar o volante de uma vez, o que vai acontecer? Você vai deslocar, se vier uma moto igual vinha aqui agora, você não vai conseguir observar. Ó, do outro lado ali já tem uma blitz, ó. Vamos diminuir aqui a velocidade, ó. Outra blitz ali, vamos diminuir, ó. E se tiver alguma blitz, pessoal, não fuja, não corra, vai tranquilo, encoste o carro ali, que vai dar tudo certo. Alguns quebramolas aqui. É uma passagem bem rápida, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na estrada de novo, para que vocês possam estar aprendendo um pouco mais, hein? A gente vai continuando aqui, pessoal, e você vai tentar procurar observar também o barulho do carro, porque muitas vezes a gente aprende a passar as marchas, é, olhando o velocímetro, né? Olhando o quanto a giro, mas na rodovia, eu vou falar para você a verdade, é muito perigoso você ficar prestando atenção aqui, porque um segundo que você deixa de olhar para frente, você acaba se envolvendo em acidente. Olha só como você vai fazer as curvas aqui, eu estou de quarta marcha, vou colocar uma quinta, ó. Quinta marcha, está vendo? Olha a curva, como que é suave o volante, olha. Pessoal, a diferença da curva para conversão, as curvas são sempre suaves, a gente sempre está postando vídeo aí, mostrando como que é que você deve agir nessa questão de curva, né? Então, aqui, ó, é sempre suave, aqui, ó. Como que você deve se portar nessas questões de curva? Então, sempre suave, mais tranquilo aqui, ó, observando. Vou deslocar para a direita aqui, porque tem um carro atrás de mim ali, ó. Mas vamos aguardar um pouquinho, vou julgar uma quarta, quarta marcha, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Na hora que ele passou, está livre ali do lado, vou deslocar para a direita. Por quê, pessoal? Eu estou dirigindo um Mobi, numa rodovia como essa, aparece um carro como esse aí, um Jeep desse, eu vou ficar fazendo graça? Então, você que está aprendendo a dirigir, tome cuidado, porque você vai estar dirigindo num lugar onde tem carros muito mais potentes que o seu. E na curva, gente, aqui, ó, nada desse, ficar fazendo isso não, hein, ó. E isso aqui é um erro muito grande, a pessoa fica entrando aqui, ó. Não, suavidade. Gente, até com uma mão você controla aqui o volante, não é o ideal. Aqui, ó, mas o ideal, você pode controlar com as duas mãos, mas até com uma mão só você controla. Eu estou querendo mostrar isso, por quê? Às vezes a pessoa faz força no volante, né? Fica apertando, evita ficar fazendo força, deixa a sua mão relaxada, tranquila. Quanto mais calma você dirige, é melhor. Aqui eu estou de quarta, vou colocar uma segunda. Está vendo? Estou baixando aqui só para vocês verem. Não sei se a visão está dando certo aí para vocês nas passagens de marcha, né? Mas eu queria perguntar para você, qual a sua maior dificuldade quando você vai dirigindo em um lugar como esse? Em uma rodovia. Você tem mais medo de veículos grandes como esse caminhão aqui? Você tem mais medo de cair em uma blitz? Em uma rodovia, às vezes você cai em uma blitz, né, na hora dessa? Ou você tem algum medo, por exemplo, de na hora que você estiver dirigindo não conseguir reduzir nos quebra-molas ou alguma coisa assim? Comenta aqui embaixo, pessoal, qual a sua maior dificuldade em rodovia, porque nós vamos mostrar aqui na prática, né, fazendo pequenas viagens, talvez até algumas viagens mais longas aí, mostrando os perigos. Olha aí, um ciclista, ó, vou sair fora desse caminhão aqui. Pessoal, ciclista, eles não têm conhecimento de lei de trânsito, então tem que tomar muito cuidado mesmo, ó. Aqui a faixa, são duas faixas, ó, posso passar esse ônibus, esse caminhão aqui, mas eu vou esperar a hora certa, eu vou caçar e entrar ali agora, olha, vou fazer na curva aqui suavemente, ó, ó, tá vendo? Bem suave. E, ó, na hora que estiver livre aqui, aí sim, ó, tome muito cuidado com esses caminhões, tá vendo? Eles são muito grandes, eles precisam abrir para fazer as conversões. Às vezes você acha que ele vai virar à esquerda, como a seta dele está aqui, mas às vezes ele abriu aqui, ó, para o lado de cá, para fazer uma conversão à direita. Então tome muito cuidado com isso, tá? Que às vezes eles abrem mesmo para fazer essas curvas ou essas conversões. Vamos desenvolver aqui. Já estamos chegando aí, ó, chegamos já, pessoal. Sabará. Agora, ó, pensa bem, se você fazer uma viagem com 15, 20 minutos, é muito tranquilo, né? Então, você que nunca pegou uma rodovia, talvez você pegue aí o carro num fim de semana, talvez você pegue o seu carro aí, é... num feriado, um dia mais tranquilo, ou um dia que você vê que tem pouco movimento para você estar desenvolvendo e fazendo uma pequena viagem para você começar a acostumar com rodovia, beleza?